No Vale do Mucuri, a polícia civil começa a esclarecer um crime de feminicídio após a prisão de um rapaz de 20 anos. Segundo as investigações, ele é suspeito de matar essa mulher que apareceu na foto. Ela tem 37 anos, ela tinha 37 anos. Antes, os dois brigaram e teriam tido relação sexual. Quem vai falar outros detalhes desse caso ao vivo, ele de volta sabe o escarabelo e sabe onde o corpo dessa mulher foi encontrado. Pois é, Saulo. A polícia militar informou que esse caso foi registrado nessa segunda-feira na zona rural, ali da cidade de Catuji. Segundo a polícia, o corpo da Sueli Gomes Ferreira, de 37 anos, foi encontrado em uma área de mata próximo a uma fazenda, ali na região do povoado de Genipapinho. A vítima teria sido morta com golpes de madeira. A polícia recebeu denúncias anônimas que ajudaram os militares a identificar e localizar o suspeito do crime, um jovem de 20 anos de idade. Aos militares, esse suspeito confessou que havia se encontrado com a vítima durante o último final de semana e inclusive mantido relações sexuais com ela. Mas que após o ato, os dois teriam discutido sobre a volta para casa. Isso porque, segundo o suspeito, ele não teria condições de levá-la de volta para a casa dela. E aí a vítima teria então se irritado com ele e, segundo o suspeito, o agredido com um pedaço de madeira. A polícia disse ainda que o suspeito alegou que teria se irritado no momento e teria revidado com golpes também com um pedaço de madeira. A polícia informou ainda, Saulo, que esse jovem confessou o crime e acabou sendo preso em flagrante e levado para a delegacia. Roupas sujas de lama que ele teria utilizado no dia do crime foram encontradas na casa dele e também foram apreendidas. As roupas da vítima foram encontradas a alguns metros próximo ali ao corpo. O caso agora está sendo investigado. Esse crime teria sido ocorrido no final de semana. O corpo da vítima que foi encontrado já em avançado estado de decomposição nessa área de mata na zona rural de Catuji. Eu volto com você, Saulo.